Felicidade há muitos anos, e parabéns a você, com essa nada querida, muita felicidade, Jesus, lá no céu, não se esqueça de ti, que no próximo ano, estejamos assim, o eterno será abençoado, Pois o Senhor vai derramar o seu amor, o eterno será abençoado, pois o Senhor vai derramar o seu amor, E damas Senhor, damas Senhor, damas soighing o amor,